Olá, hoje o canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas vai falar sobre o tratamento da epicontilite medial que é conhecida como cotovelo de golfista. Se você foi diagnosticado com epicontilite medial e quer saber como tratá-la então assiste o vídeo até o final que é muito importante que você assista até o final para que você saiba certinho detalhadamente esse tratamento. Então bora lá! A epicontilite medial é conhecida popularmente como cotovelo do golfista corresponde a uma inflamação do tendão que liga o punho ao cotovelo. Vai causar muita dor, sensação de falta de força e em alguns casos formigamento. Essa inflamação é mais comum em pessoas que praticam aí algum exercício geralmente pessoas que praticam musculação de forma muito intensa. Agricultores também depois de ficar muito tempo fazendo jardinagem ou até mesmo pessoas que praticam alguma atividade física de forma constante ou repetitiva. muitas vezes pessoas que jogam futebol, pessoas que jogam vôlei, enfim, pessoas que praticam algum movimento repetitivo são os mais afetados aí pela epicontilite medial. Em relação aos sintomas, como eu já havia dito é dor no cotovelo na região mais interna quando o braço que está esticado e a mão encontra-se virada para cima. A dor pode se manifestar em todo o tempo, mas geralmente ela piora ao tentar fazer algo, fazer algum movimento para que você acabe sentindo essa dor. A sensação de falta de força geralmente é aquelas mais simples como tentar segurar um copo, abrir uma torneira ou num aperto de mão também. Pode haver a sensação de formigamento no antebraço e também nos dedos. Não há uma necessidade de realizar exames porque a dor é localizada e a dor ela é localizada e tem uma bastante, tem a sua bastante característica. Por isso é fácil o médico chegar a esse diagnóstico. No entanto, outras causas devem ser avaliadas como lesões do ligamento, colateral medial, neurite da unha, fratura e distensão muscular, por exemplo. Em relação ao tratamento, um dos tratamentos mais simples e eficazes para os casos onde a dor no cotovelo acontece depois de um episódio de algum movimento repetitivo, parar de fazer essa atividade que deu esse surgimento aos seus sintomas durante alguns dias. Geralmente, depois de algum tempo, alguns dias, costuma ser suficiente para poder combater a dor. O uso de pomadas anti-inflamatórias pode ser indicado para o alívio da dor. A pomada deve ser óbvio, indicada e orientada por um médico cerca de duas vezes por dia. Evitar carregar coisas pesadas também é muito importante para o alívio da dor e para o melhor tratamento. Mas colocar bolsas de gelo entre 7 e 15 minutos também pode ser uma boa estratégia caseira. Quando desses tratamentos caseiros não são suficientes, é óbvio que o médico e o fisioterapeuta podem ser indicados principalmente para dificultar o trabalho do dia a dia, principalmente quando se dificulta o trabalho do dia a dia da pessoa. Tá bom? Na fisioterapia pode ser usado recursos, ultrassom, exercício de alongamento, alongamento dos flexores do punho, fortalecimento do ombro, aplicação de fitas de kinésio, tape, para uma melhora mais rápida, além da massagem transversa profunda, como eu já havia dito. Quando a dor e o desconforto persistem por mais de seis meses, o médico pode indicar injeções com anestésico e corticoides no local exato da dor. Outra possibilidade são as ondas de choque extracorporal, que consiste em colocar um aparelho que emite ondas ultrassônicas no local dolorido, durante cerca de meia hora. Isso vai facilitar a regeneração dos tecidos, havendo uma melhora da dor em pouco tempo, tá? O tempo de recuperação aí, nesse caso, varia de acordo com a gravidade da lesão óbvia e do tipo da atividade que a pessoa possui, podendo ser de oito semanas até mesmo de um ano. Então, por isso que é importante, no caso dos mais graves, o médico fazer uma avaliação aí, tá bom? Espero muito que você tenha gostado, você chegou até aqui o final, você gostou. Comente aqui embaixo se você tem hipocontilite medial, como que tá sendo o tratamento, se você conseguiu fazer o tratamento em casa mesmo ou não. Comente aqui, é muito importante. Não é inscrito aqui no canal, artrite? Se inscreva, que tem muito vídeo bacana aqui em relação às doenças autoimune, principalmente artrite hematóide, fibromialgia, lúpus. Se você foi diagnosticado agora, então seja bem-vindo aqui, que você vai encontrar um vídeo que vai te ajudar. Aliás, são vários vídeos que tiram a sua dúvida, lógico, de paciente pra paciente, tá? Não esqueça do seu like, que também aqui embaixo tem as nossas redes sociais. Você pode entrar também no nosso grupo do WhatsApp, que tá aqui embaixo. Tem o link do nosso WhatsApp, do Twitter, do grupo e da página do Facebook. E, aliás, você encontra aí o artrite, né? Todas as nossas redes sociais que vai estar aqui embaixo, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! I've been waiting Tchau, tchau!